IMPÉRIO DO SOM ESSE É IMPERFUNDÍVEL ME PEDE PRA NAMORAR SEGURAR EMOÇÃO ME PEDE PRA NAMORAR SEGURAR EMOÇÃO E QUANDO TU ACHAR QUE ME GANHOU VAI ME OUVIR DIZENDO NÃO 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 DIZENDO NÃO POSA NOFA DE MAPOSA YES DE MAPOSA MINHA DE MAPOSA MUSIC COM POSA NO COM POUJA POSA BOJA MISSE DE MAPOSA NOFA DE MAPOSA YES DE MAPOSA MUSIC COM POSA A GALERA DANÇA POSA POSA E QUANDO DO LUMÉ DAS Dá bala pra vagabunda, tropa do baile, o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda, velha encaixa a piroca na chota Depois que toma bala, ela perde a frescura Encaixa meu piro na chota O DJ, o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda, tropa do baile, o moleque é brabo Dá bala pra vagabunda, velha encaixa a piroca na chota Velha encaixa a piroca na chota Direita do quadro, ela tá quitada, tá soltada, ela tá querendo Então eu bota, vem novinha, cujo puro tá comendo O ZW vão guardar pra tu, ela tá cheia de tazão Então, vai, cê tá bem, me gostando, a bola vai xereca no chão Taradinha vem com tesão, mas taradinha dá com tesão Então, cê tá xereca com o poço da pai, mas tar xereca no chão Mataradinha da putezão, mataradinha da putezão Espita o seu papai com fusa, imposta a geração You take your rebel like Peter, you must eye like a Twitter You are posa Successes, baby, com quebra You hold it only with your raps and you not hold it in your heart You are posa You just come out of charge and wear a star shirt You are posa You are style, people say you not like money and nickel, yo You are posa Demofosa, nova demofosa, yes demofosa, mini demofosa, music composa, I'm no compoja, moça boia Mississa demofosa, nova demofosa, yes demofosa, mini demofosa, music composa, I'm no compoja, moça boia O melhor do reggae